Olá, eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento da Niagara College de Toronto para o mercado brasileiro. Nós oferecemos uma diversidade de diplomas, de undergraduate diplomas de dois anos, na área de administração como um todo. Um voltado para a frente de general, que é a administração geral, um voltado para a área de sales and marketing e outro voltado para a área de accounting, contabilidade. Os alunos que fazem os cursos de undergraduate diploma de business, voltado para essas três áreas, têm oportunidades de carreira ao redor da área de administração de empresas e voltados para essas áreas específicas, como vendas e marketing, como contabilidade, como gestão de negócios, gestão de pessoas. São programas de alta demanda, cujos pré-requisitos é que o aluno tenha concluído o ensino médio, passe na prova de inglês através de um teste de proficiência oficial. Nós temos uma variedade de bolsas de estudos para alunos da América Latina, de 1.500 dólares por termo no primeiro ano. Significa que esses programas dão elegibilidade para atrair 3.000 dólares de bolsas de estudos. Se você se interessou por um dos nossos programas na Niagara College Toronto, convido você a entrar em contato com o time da One Education, nosso apresentante oficial no Brasil, para saber mais e dar sequência no seu atendimento.